Seressa da Cláudia A melhor seressa do mundo MB Divulgações O Moral da Bahia Pra se apaixonar, bebê Sem você a vida pode parecer Um corpo além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra Amor Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra O amor faz parte de tudo que nos guiou Te amo e o tempo não barreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega No risco das palavras O amor faz parte de tudo que nos guiou E foi embora Só quinta dias que eu estou nessa louca saudade Não tenho notícias e nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Garçom marca mais uma e na comanda E por favor Silvio aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Garçom marca mais uma e na comanda E por favor Silvio aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e na comanda É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gole eu sinto meu peito Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Seressa da Clessinha A melhor seressa do mundo Pra pipocar em super idóis Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz enlouquecer Não gosto desse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra eu vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não é gosta quase nada Essa decisão Mas que dá vontade de dar E jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhões de beijinhos Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar E jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhões de beijinhos Seus braços me prender Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz enlouquecer Não gosto desse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra eu vou perder Não é que eu não queira Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gosta quase nada Essa decisão Mas que dá vontade de dar E jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhões de beijinhos Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar E jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhões de beijinhos Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar E jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhões de beijinhos Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar E jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhões de beijinhos Seus braços me prender Oh, bebê! Oh, bebê! Celeste da Clésinha Celeste da Clésinha É só pebrar Chorei De tanto que eu criei expectativas Criativas em nós dois, mas jurei Encontrar o cupido e fazer ele acertar A mira em você, mas O meu cupido não quer concorrência Só me traz problemas, ai, ai, ai Além de tudo, o meu cupido é cego O alvo ali tão perto de acertar e errou O cupido aceita um pedido De um pobre sofredor Cupido, por favor Acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego e não acerta em você Cupido, por favor Acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego e não acerta em você O alvo era ela e ele quis ir em você O meu cupido é cego e não me quer ver com você E pra cantar comigo E pra cantar comigo, eu vou chamar ele Vem pra cá, Gildea Marques A melhor serécia do Brasil Serécia da Clecinha Tamo junto, minha parceira Vem com Gildea Marques Chorei Chorei De tanto que eu criei expectativas De nós dois Mas jurei Encontrar o cupido e fazer ele acertar a mira Em você Mas o meu cupido não tem concorrência Só me dá problema Iai, ai, ai Além de tudo O meu cupido é cego O alvo está tão perto de acertar e erro O cupido acerta um pedido Pra um pobre sofredor Cupido, por favor Acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego Não acerta em você Cupido, por favor Acerta a flecha no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego Não me quer ver com você Iai, ai, ai O alvo era ela Mas tu me quis só pra você O meu cupido é cego Não me quer ver com você Eu não aguento mais sofrer 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 A melhor serécia do mundo Serécia da Clecinha Ao vivo Pra tocar nos paredões Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assistei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa cá e eu vei Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique a reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assisteu? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade E vamos estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós, estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Vim que a tua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Vim que a tua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Eu já te perdi uma vez Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade E do perfume era tão doce Nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Prepara o chifre que é só pedrada Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade Que o perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Se eu já guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carregam comigo a foto Que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Faz que desse jeito Só você sabe fazer Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe Só você sabe me abrir Que o tempo passe Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor Você agora no motel Você agora em casa No carro Oh, bebê É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Serenço da Clesinha Serenço da Clesinha A melhor serenço do mundo O amor que a gente fez Lá do do peito Esse amor por você A canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio o amor no meu coração Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Amo em silêncio o amor no meu coração Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Amo em silêncio o meu coração Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Amo em silêncio o amor no ar dessa paixão Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perteno pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Você sou um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a melhor serécia do mundo Pra pipocar todo o Brasil Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro, eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perteno pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Você sou um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu, você sou um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que vale a pena, bebê? Eu tô na dúvida ouvindo a melhor serécia do mundo Serécia da Clécia, bebê! A melhor serécia do mundo E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra pipocar nos paredores E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não, não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te dar uma porrada Deixa eu te dar uma porrada Não, não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar, mulher Seressa da Clescinha A melhor seressa do mundo A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Rejo sendo simples, vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É pra beber o chão lá e se brigar, menino A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Rejo sendo simples, vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mais um da fábrica do sucesso Desculpa ligar nessa hora da madrugada e falar com você Só quero um minuto da sua atenção e escuto o que eu tenho pra dizer Sei que errei, fui vacilão Sei que me recebi, mas te peço perdão Fala Se ainda posso ter seu coração Eu te perdoci, mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater vai cuidar bem de mim E que a sua mão só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Eu te perdoci, mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater vai cuidar bem de mim E que a sua mão só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Do amorzinho Só encoste em mim pra dar tapinha naquela hora A melhor cereja do mundo Desculpa ligar nessa hora da madrugada e falar com você Só quero um minuto da sua atenção e escuto o que eu tenho pra dizer Sei que errei, fui vacilão Sei que me recebi, mas te peço perdão Fala Fala Se ainda posso ter seu coração Eu te perdoci, mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater vai cuidar bem de mim E que a sua mão só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Eu te perdoci, mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater vai cuidar bem de mim E que a sua mão só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Vamos lá Vamos sim Para meu parceiro Jardim Brasileiro, tamo junto Seressa da Clecinha A melhor cereja do mundo Pra que mentir pro teu olhar? E dessa vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Em meu lugar Em meu lugar Alguém te faz feliz Não mais comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Não me fez bem Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar Vou esperar você Eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei Sei que existe mil estrelas Nesse céu azul E nenhum E nenhum igual Eu sei que errei Eu sei que errei Buscando alguém Eu sei que errei Pra sempre em mim Pra sempre em mim Pra sempre em mim Eu sei que errei Eu sei que errei E encontrar Em cada … Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas desse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Chama! Carna e rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar, amar Onde você anda, que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia, é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Seresta da Clecinha Pra pipocar em todo o Brasil Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Que isso é dono do teu pensamento Que ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quanto a gente ama e loucaz Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem a minha mãe Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar A melhor serência do mundo A melhor serência do mundo E sempre que não tem medo E sempre esquece de dizer Então vem amor E sempre esquece de dizer Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem a minha mãe Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Seressa da Clécia, bebê Prepara o chifre que é só pedrada Se eu não volto pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matildaná Agamemnon A melhor serença do mundo Chama Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matildaná, Agamemnon Amor Amor Que bom rever você, meu amor Amor Que bom sentir você perto de mim Amor Que bom rever você, meu amor Amor Divaná, Matildaná, Agamemnon Amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela já postou no status, que hoje não fica em casa, convidou as amiguinhas e saiu de quebrada. Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão. Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão, jogando, jogando, jogando rapidão. Jogando, 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 jogando o rabitão Joga, 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 jogando o rabitão Joga, 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 jogando o rabitão Joga, 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 jogando o rabitão